Música Galera, Caos e Histórias Seguindo o raciocínio Piracema Né, esse tempo todo a gente vai tentando se acostumar com esse período Pra quem nos acompanha, esse ano a gente tá dando mais foco Pra mostrar pra vocês o que vocês podem fazer durante o período da Piracema Vamos falar sobre um grande peixe que já foi falado E falar como pode ser pescado, né? Porque, vamos falar da Senhora Tilápia Ela tem o seu cardápio aqui em nossa região Como preferência, o seu camarão Mas nessa época, galera, não é permitido pescar com camarão Então, existe outras formas de atrair ela bem Como isca, né? E quem conhece bem aqui a região sabe que lá no tablado do Náutico É época desse peixe encostar ali Não se sabe por que nos períodos que começa a chover Novembro, dezembro, janeiro É o período que ela costuma encostar bem ali naquele tablado ali E a captura de peixes grandes lá Exemplares de 3,5 kg, 4 kg A gente já citou isso algumas vezes Mas quem não sabe, né? É uma diversão garantida, às vezes num sábado e num domingo Pagar a entrada lá no clube e se deliciar nas águas Porque tá um calorão, né? Porque lá tem uma praia, né? E também fazer uma pescaria ou levaduraizada pra tomar aquele banho Enquanto você tá lá no tablado se divertindo com a Senhora Tilápia Como não pode o camarão, que é a isca preferida dela Vamos bater de massa pegadeira de tilápia ou P40 Farelinha de arroz e farinha de trigo Pra compõe uma massa bem legal pra eles Tá aqui, ó Aqui eu já coloquei a porção de farelo de arroz E uma porção de P40 ou a pegadeira de tilápia É a mesma coisa, né? Vamos acrescentar um pouquinho de farinha de trigo pra dar liga Tem gente que gosta de botar um pouquinho de açúcar também, pode Olha aí, ó Só um pouquinho E água? Água? Ah, o pé, para Qual que é a quantidade certa? Gente, a quantidade certa é a que você vai ver que não deixa muito mole Então tem que botar aos poucos Esse aqui é do verdão, né? Mas eu preferia que fosse do galo Mas pode ser do Corinthians, do Flamengo, o copo, né? A água tem que ser, de preferência, a água do local onde você está pescando Que não tenha cloro, né? Então é muito importante a gente falar isso O peixe é muito suscetivo ao cheiro de cloro Então vamos pingar, ó Pingou só pra fazer uma mistura aqui Meio homogênica, né? E já vai sentindo na mão que vai fazendo os caroços Ó Ó, já deu um carocinho A massa fica cheirosa Tem gente que gosta de botar canela Que atrai muito bem a canela Olha essa pelotinha aqui, como ela já tomou uma forma legal, ó Com pouquinha água, ó Já está uma forma que não solta do anzol Preferência é colocar um anzol de costa pro outro, né? Que aí ele vai grudar Olha como é que ela gruda na mão, ó Então, com um pouquinho de água Agora tem gente que tem muita preguiça de massagear a massa Ou de sovar, como a gente chama, né? Mas a massa, ela só fica durinha no anzol Se você sovar ela bem Porque aí todos os componentes vão estar misturados E você vai ter ela mais compacta Olha aí, ó Já se tira uma pelotinha Já se dá pra colocar no anzol Sem perigo de sair Porque não há remessos longos, né? É pescada na vara telescópia Ou com molinete com remessos mais curtos Não precisa arremessar 10, 20 metros pra frente E já está uma pelotinha Ela fica escura mesmo Mas o peixe gosta do cheiro De longe se sente o cheiro de proteína da P40, né? Então é isso, galera Quem quiser aproveitar muito São grandes opções Lá no Náutico Planura Se pega bastante desse peixe no tablado Além de você passar um dia agradável Aqui pra baixo Ali pra baixo do porto do Rodrigo Pra baixo daquele corguinho Tem que pescar bem pra baixo do corguinho Porque não é permitido nas emborcaduras Você vai encontrar tilápia também, hein? Pode ter uma surpresa De cima da ponte Piscando de cima da ponte Não é do lado de cima da ponte No lado do corrimão de baixo Lá perto daquele tocão Tem bastante tilápia também Então, tá aí Causes História Trazendo uma receita De uma massa pra vocês No período da Piracema Massa para tilápia E vocês vão ter um bom resultado Valeu, galera!